Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Bom dia, Flavinha. Bom dia. Deus te abençoe, minha querida. Saudade de você. Olá, Cátia. Diretamente de Portugal, Cátia Jorge interando aqui conosco. Bom dia, que alegria ter vocês duas aqui comigo nesse momento. Vamos partilhar o evangelho? Está no evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genesaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada a apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom dia para quem chegou agora. Bom dia, seja bem-vindo. Que palavra forte, não é? Jesus hoje vem nos chamar para sermos pescadores de homens, assim como chamou Simão. Porém, teremos que ter fé. A palavra de Deus, ela é digna de fé. Quando Jesus disse, Simão, vamos mais para o alto mar, né? E Simão diz, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. E aí, Simão diz, mas por que tu estás dizendo, nós vamos? Então, Simão, ele foi obediente. Por quê? Porque Jesus disse, vai, faz-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Então, imediatamente Simão obedeceu e disse que só ia obedecer porque ele estava falando. Então, a palavra de Deus, ela é digna de fé. Quando o Senhor nos ordena alguma coisa. Quando Jesus vem cá, ele vai levar para distante da multidão. Por que Jesus levou os discípulos para distante? Jesus estava ali se utilizando daquelas barcas e pregando, que era o que ele mais sabia fazer, né? Era a missão maior dele, era pregar o Evangelho à Boa Nova. Mas tem um momento que Jesus, ele escolhe, ele vai escolhendo. E esse dia foi o dia que ele escolheu Simão, João e Tiago, né? E ele vai escolhendo, ele foi fazendo a sua turma, né? Ele foi fazendo a sua equipe, montando a sua equipe. Então, eles obedeceram, obedeceram. E veja, eles não tinham ainda nem motivos para obedecer esse mestre, né? Se eu não me engano, eles ainda não tinham visto os milagres nessa passagem aqui. E Jesus vai e ordena e eles se obedecem. Então, lá na obediência é o lugar de provisão. Na obediência é o lugar de provisão. É isso que o Espírito Santo, essa palavra que o Espírito Santo vai me trazer agora à minha mente. A obediência é lugar de provisão. Quem obedece nunca erra. Então, se obedecemos, vamos ver provisão na nossa vida. Se o Senhor diz, vai para lá e nós formos, vamos ver provisão na nossa vida. Então, se o Senhor diz, vai pescar almas, nós vamos ver almas sendo salvas através da nossa vida. Ah, mas eu não posso, porque, veja, Simão depois disse, afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando ele viu aquele tamanho, aquela quantidade de peixes que deu para pedir ajuda a outro barco, encheu outro barco, porque a provisão do Senhor, ela é abundante. Ela nunca é só para nós. Sempre será abundante. O lugar da obediência é lugar de provisão. Fique com essa frase que o Espírito Santo me dá agora, neste momento de partilha. Passe o dia meditando sobre isso. Fala que quando o Senhor te pedir algo, que você obedeça e saiba que ali haverá provisão. Seja no âmbito que for da sua vida, financeiro, emocional, que o Senhor te pedir para renunciar, que o Senhor te pedir para fazer, faça, porque haverá provisão na tua vida. E aí, e é uma provisão abundante que você vai poder partilhar com os outros. Simão ainda partilhou com outro barco, encheram os dois barcos. Mas aí Simão se espanta e diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E muitas pessoas falam, eu sou pecadora demais, eu sou tímida demais. Vamos dizer, Deus está pedindo para você falar para as pessoas, pregar o Evangelho, e você coloca as suas limitações. Ah, eu sou tímida, eu não sei falar. E aí a gente vai colocando as nossas limitações, os nossos pecados. Mas Jesus diz, vem e segue-me. Vai e lança as redes, porque doravantes serais pescadores de almas. Então, não restou outra coisa a não ser esses homens imediatamente. Deixar as suas barcas, deixar as suas redes e seguir Jesus. A gente lendo assim é bem fácil, mas se a gente fechar os olhos e começar a imaginar a barca de Pedro, a barca daquelas pessoas, dos outros companheiros que estavam ali, era a segurança daqueles homens, era a zona de conforto deles. Imagina, é a minha casa, é o meu emprego, é aquilo que eu tenho, são as minhas seguranças. E Jesus, de repente, vem e diz, vai, abandona tudo, que eu vou te fazer pescador de almas. É preciso muita fé, é preciso muita coragem, é preciso se lançar em humildade, sabendo que não podemos nada. Mas o Senhor é aquele que pode tudo em nós, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a minha oração de hoje. O que o Senhor pedia a você, a mim, nesse dia, neste tempo, que nós possamos obedecer com coragem, apesar das nossas misérias, mazelas, fraquezas, pecados. Mas com coragem nós digamos, sim, Senhor, eu vou lançar as redes, porque Tu estás falando, eu vou para o alto mar, eu vou lançar as redes. E o Senhor, no lugar da obediência, vai trazer provisão para a minha vida e para a Tua vida. Para trazer a nossa mente e o nosso coração, aquilo que o Senhor quer de nós e para nós, o que é que Ele está pedindo para nós, o que é que Ele está pedindo para que renunciemos, renunciemos o que é que Ele está pedindo para que façamos e que o Espírito Santo, Ele seja intérprete da nossa alma. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, vem na vida do meu irmão, da minha irmã que me escuta nesse momento, daqueles que ainda vão me escutar e vem na minha vida. Fala conosco, os Teus servos te escutam, Senhor, porque não dá mais para voltar, o barco está em alto mar e nós só podemos agora te seguir e lançar mão, lançar mão das nossas seguranças, dos nossos confortos, da nossa comodidade e te seguir, Senhor, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Amém? Agora reza comigo essa oração, que o Teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em Ti e contigo. Bom dia para quem chegou depois, eu acho que é alguma coisa assim. Ricardene, bom dia, meus irmãos, Deus abençoe que possamos lançar mão das nossas redes, dos nossos barcos, daquilo que somos e temos para obedecer a voz tão somente do Senhor. E a palavra que o Senhor me dá hoje é, no lugar da obediência haverá provisão. Então, se formos obedientes, Deus irá prover na nossa vida muito mais do que aquilo que pensamos ou que sonhamos, porque Ele é Deus e a palavra dEle é digna de fé. Jesus, quando mandou eles saírem da margem e ir para o alto mar, eles obedeceram e viram a provisão. Na vida deles virão um milagre e assim será na nossa vida, em nome de Jesus, quando de fato nos lançarmos, lançarmos nossas redes e obedecermos a essa voz e seguir como Simão, João e Tiago seguiram imediatamente. Deus te abençoe, santo dia, marca as pessoas no comentário, vai lá no YouTube depois que tiver gravado lá, deixa o like, deixa um amém, me ajuda a evangelizar, me ajuda a lançar as redes. Deus te abençoe, um santo dia, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar, não dá mais pra voltar. Santo dia, Deus te abençoe. Santo dia pra você, Cátia Josi, obrigada minha amiga, Deus abençoe vocês que estiveram comigo, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que possamos mergulhar nessa palavra no dia de hoje e não esqueça, o lugar de obediência é lugar de provisão.